A gente precisa ter psicologia para fazer os personagens. Precisa entender a magnitude do cérebro que faz uma porção de mudanças, uma porção de pessoas diferentes. E aprendi muito com a professora de... A Glorinha Boitmilla. Eu me lembro que eu estava com a voz rouca e não conseguia, eram umas coisas... E ela me mostrou que era o que eu estava passando como pessoa, aquilo estava dentro da minha, me afetando na cabeça. As coisas que eu tinha que representar estavam aparecendo com a minha vida. Então...